O empresário maranhense, Josival Cavalcante da Silva, conhecido como Pacovan, foi executado a tiros em um dos seus postos de combustíveis da cidade de Zé Doca, no interior do estado maranhense. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira, 14 de maio de 2024, e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento, onde ocorreu a execução. Dois homens encapuzados chegaram em um Fiat Siena preto, sendo que um dos executores atirou primeiro e alvejou a queima-roupas o empresário que chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida no hospital. Logo em seguida, os atiradores fugiram no veículo que foi incendiado em uma estrada vicinal do município. Pacovan era um velho, conhecido da classe política maranhense e também da justiça. De acordo com informações, o mesmo era um dos maiores emprestadores de dinheiro a juros do Maranhão. Esta matéria poderá sofrer alterações. Estamos checando as circunstâncias do crime. Lamentamos profundamente e deixamos nossos sinceros manifestos de condolências à família e aos amigos de Pacovan.